Qual é o impacto da banda larga móvel nesses projetos de inclusão digital na região norte, como anunciado aqui, e como é que a Huawei se posiciona com relação a essa possível reabertura de revisão da faixa de 6 GHz? Excelente pergunta, porque o impacto da banda larga móvel é totalmente necessário e a inclusão digital se faz através da banda larga móvel. Nós tivemos hoje no nosso evento um case da Veloso Net, que utiliza frequências do 4G e do 5G para conectar diversas comunidades e cidades do Amazonas com banda larga móvel. Essas comunidades até têm alguns pequenos acessos via Wi-Fi, mas não é suficiente. Hoje, mais de 58% dos brasileiros acessam a internet via banda larga móvel. Então, esse é o nível de importância que a Huawei vê, que a maioria dos países da região 1, Europa e África, vem, que a maioria dos países da região 3, Ásia, também vem. E a segunda parte da sua pergunta, o WRC se iniciou segunda-feira da semana passada, termina dia 15 de dezembro. Como foi dito na audiência pública de duas semanas e meia atrás, se não me engano, na Câmara, o Brasil vai rever sua posição durante o WRC. Torcemos que seja feita mesmo essa revisão. A tecnologia mudou em quase três anos, a necessidade de banda mudou e os ecossistemas das duas tecnologias mudaram. Eu posso te garantir que a tecnologia de banda larga móvel evoluiu muito. Nós já fizemos testes com 6 GHz em mais de oito países do mundo, sendo um deles o Brasil, com duas operadoras. Durante o WRC, nós estamos fazendo testes com a DU e com a Itelasat, que são as duas operadoras de Dubai. E o teste perfeito. Então, estamos levando todos os possíveis reguladores dos países que temos contatos. E eu me sinto muito à vontade falando de banda larga móvel, barra IMT, com Wi-Fi, porque a Huawei produz os dois. Nós não somos contra o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma tecnologia extremamente importante. Nós somos desenvolvedores do Wi-Fi 6. Estamos desenvolvendo o Wi-Fi 7, que vai ter no futuro. Então, de novo, sinto à vontade, porque essas duas tecnologias são complementares. Então, o 6 GHz, na nossa visão, ele tem que ser dividido democraticamente e que todos tenham acesso para crescer e desenvolver mais, principalmente as próximas gerações de banda larga móvel e 500 MHz para o Wi-Fi. É frequência que, de uma única vez, eles nunca tiveram. Seria 700 MHz para a banda larga móvel e 500 para o Wi-Fi. Essa é a nossa sugestão. Com relação, quer dizer, isso para a região norte, aqui no Brasil, se os 700 MHz da faixa, vamos perguntar, 700 MHz virem para o 5G, o que muda para o 5G estandarone? Muda para o 5G atual ou é pensando no 5,5 e no 6G? É pensando no futuro. Quando se define espectro, espectro é uma decisão que impacta as próximas décadas. Eu vou dar o exemplo. O Brasil teve que retardar um pouco a implementação do 5G porque teve que limpar a banda da TV via parabólica, que é um uso de espectro que estava ocupando uma frequência do 5G. Então, por sorte, teve uma saída bem interessante, um pouco custosa, levou um pouco mais de tempo. No caso de decisões de espectro, não é pelo 5G, é pelo 5G em RENCED ou ADVANCED, pelo 6G, que vão precisar dessas frequências. A frequência é um bem finito e elas estão cada vez em menor quantidade disponíveis. VIDE, país da América do Norte, que tiveram seus leilões carésimos por falta de frequência. A gente falou do projeto, o que significa levar conectividade e economia digital para uma região como a região Norte? Significa você fazer inclusão social e inclusão digital. A inclusão social é você conectar os não conectados, levar a educação, saúde, todos os benefícios que a conectividade tem e a parte da economia. Hoje, você tem, sem conectividade, você não tem bancarização, você tem o PIX, mas você, para usar o PIX, tem que ter a conectividade e o dispositivo móvel ou dispositivo computacional. Então, levar a conectividade para essas regiões é melhorar a economia local, melhorar a empregabilidade, melhorar a capacitação. É assim, é um, vou usar um termo bem chulo, mas é um efeito Tostines avançado que você vai melhorando tudo, todo o ecossistema. Então, conectividade, eu diria que é a fundação da economia digital.